Olá meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje pessoal, eu estou aqui novamente Nessa estrada, eu já consegui encontrar aqui Ágatas, Calcedônia E até as incríveis Ametistas Como eu já mostrei para vocês em vários outros vídeos Tem até uma playlist aqui Onde eu mostro para vocês Olha só, parece que aqui já tem uma Olha que bacana Bem aqui Vamos lá tirar ela Ela está um pouco presa Nossa Olha isso aqui Ela não tem as mesmas características das outras Dá para ver aqui que ela só tem um veiozinho aqui De quartzo Então essa peça aqui, ela não é interessante Para estar levando para serrar Vou procurar outras aqui com mais características Com mais informação para a gente conseguir levar para serrar Tem muita pedra aqui, muito bonita pessoal Inclusive tem um vídeo que eu fiz Recentemente serrando pedras Vou deixar o card aparecendo aqui em cima Para acabar esse vídeo, você dá uma passadinha lá Você vai ver as belezas que a gente encontra dentro Dentro dessas pedras Olha só Aqui é o barranquinho Que às vezes desmorona E aí a gente consegue também encontrar umas peças bem bacanas Vamos olhar com bastante atenção aqui Olha só gente Eu falei Olha só Falei que aqui Desse barranquinho, olha Olha isso Esse barranquinho aqui Ele desmorona E vai mostrando Essas peças Olha isso Que peça linda Olha, tem um formigueiro aqui embaixo Olha toda de formiga Formigona aqui também Gente, isso aqui é uma ágata Óbvio que é uma ágata Já dá para ver aqui Vamos olhar ela para vocês verem melhor Olha que coisa linda Essa ágata está misturada com outros minerais Olha Olha só que peça linda Forma um Deixa eu botar aqui no só Que é melhor de ver Forma tipo um desenho Está vendo Muito bonita Olha só aqui a parte de trás dela Bem bonita Ela está toda revestida aqui de sílica Formando como se fosse Pequenos cristais de quartzo Que estão encobrindo essa parte Com certeza ela estava Aqui presa Aí desmoronou Nesse pedacinho Ó Isso aqui é xisto Muita gente pergunta O que é o xisto O xisto é isso aqui Como se fosse um monte de Malacaxeta Quartzo misturado Está vendo Brilhoso Muita gente confunde isso aqui com ouro Ele esfarela com facilidade Aí fica assim brilhando E o que acontece Isso aqui É bem mais leve que o ouro Bem mais leve Se eu botar isso aqui na água Ela vai ficar flutuando Então o que ocorre É que muita gente acaba Confundindo isso aqui com ouro Então gente Isso aqui é um indicativo Ótimo Que tem minerais na sua região Tá A mica Mineral excelente Excelente indicativo Vamos continuar aqui procurando O bom aqui dessa região É que como Como aqui é um plantio De canas Aqui na minha região Tem bastante plantio de cana E abacaxi Tá pessoal Eles estão sempre passando A máquina aqui Então sempre esse terreno Aqui que a gente está passando Ele passa por mudanças drásticas Então Sempre quando eu venho aqui Eu acabo encontrando Um material diferente Olha só Aqui deu uma secada ali Da outra vez Quando eu vim Opa Parece que tem um aqui Olha só Parece que essa daqui É uma ágata Vamos tirar ela aqui Para mostrar Olha aqui gente Isso aqui Já são traços de ametistas Porém bem fraquinhos Eu já encontrei aqui Nesse lugar Ametista bem corada mesmo Bem bonita Para coleção Olha só Esse aqui é um veio grandão Pegmatito Essa parte aqui É xisto né Mas em algum momento Ela cristaliza né Esse veio no caso Vou tirar aqui Essa peça aqui Olha só isso gente Como eu falo para vocês Dá para ver Que tem alguma coisa Aqui dentro dela Não dá para ver Mas como a gente Já acerrou Algumas peças Desse local Já fizemos Eu já fiz vídeo Aqui mostrando para vocês Nossa ela está bem quente Ela tem essa casca Por fora Que esconde O verdadeiro Tesouro aqui né Que está dentro dela Posso ser que essa peça Nem tenha nada dentro Mas posso ser que ela Tenha uma beleza incrível Olha só Acabei de ver uma ali em cima Deixa eu subir aqui Olha isso aqui ó Olha que peça linda Aqui sim Nossa ela está muito dura Vou mostrar para vocês assim ó Essa daqui também é uma agata Mas ela está bem Bem degradada Por conta da ação do tempo nela Mas então Vou levar essa outra aqui também Ó Separar ela Para futuramente fazer vídeo Cerrando aqui para vocês É sempre uma surpresa Porque não dá para a gente Ter certeza do que tem dentro A não ser que ela esteja lascada Um pedaço dela partido Aí fica mais fácil A gente conseguir identificar Até mesmo aqui E as vezes eu já levo aqui Elas Olha só Olha que linda Essa daqui gente Olha isso aqui ó Olha que peça bonita Azulada olha Meu Deus Que coisa linda Essa aqui é uma É uma agata Ou uma calcedônia Aí a gente só consegue saber Em casa né Partindo ela Porque a gente vai conseguir ver A estrutura do mineral Nossa Olha que lindinho Tem um fungo Fungo aqui crescendo Olha só gente Fungo crescendo aqui na cana Olha que lindo Muito bonito Essa aqui com certeza promete Se você quiser que eu faça Um vídeo cerrando gente Comenta aqui embaixo Que ajuda também o vídeo A ganhar relevância E está sendo compartilhado O canal para outras pessoas Que ainda não conhecem o canal Olha que coisa linda Vamos lá Vou separar ela aqui Nossa abriu o solzão aqui Olha só Solzão que está Ainda bem que está com a nuvem aqui Olha que coisa bonita Já vamos separar ela aqui Olha só gente Estou molhando aqui Essa peça E vim para um lugar Com mais sombra Para vocês conseguirem ver melhor Olha só É sim Uma peça Ui É sim uma peça Muito bonita Com tons azulados Chegar em casa Limpar ela bem E depois eu faço um vídeo Para vocês Vou deixar ela aqui separada E vamos continuar aqui descendo Para ver se a gente consegue Encontrar alguma Nesse mesmo estilo Olha isso aqui gente Eu estou olhando Nesse frisozinho aqui Que vai nesse barranco E eu achei Olha isso aqui Que coisa linda Bem preso aqui Está vendo Vou até molhar aqui Para vocês verem melhor Olha só Vamos molhar aqui Nitidamente Já dá para a gente ver Que é uma ágata Ela está lascada Está partida E bem aqui do lado Um cristalzinho também Desse cristal aqui Não está com transparência Vamos tirar essa ágata Aqui então Ela está bem presa Nossa Está bem presa Eu vou tirar ela aqui E mostro para vocês Olha só gente Ela soltou Ela estava presa aqui Tem muita raiz aqui também De cana Olha que coisa linda Vamos levar ela ali embaixo No açude E vamos lavar ela Para a gente conseguir ver melhor A beleza dela Eu mostro a vocês Porque aqui tem pouca água Então vamos lá Vamos levar ela ali embaixo E vamos lavar Essa peça Vamos dar uma olhada aqui também E ver se tem mais alguma coisa Gente olha só Estava descendo aqui E me deparei Com essa beleza Olha só A beleza que engana Muita gente Olha isso aqui Isso aqui É o que engana Muita gente Vamos tirar ela aqui Ela está presa Olha só Bem presa É você ver Que eu encontrei ela aqui No meio de um canavial Olha Não tem nada Não tem casa para um lado Nem para o outro Não tem nada Vou lavar ela aqui Isso aqui é o que engana Muita gente Muita Muita gente Enganada Direto Compra Enganada Também Olha Vamos ver se ela é transparente Ela é pouco transparente Mas é O que é isso aqui gente Será que isso aqui é uma obsidiana Não Isso aqui é vidro Vidro industrial Você vê que ele tem até uma espessura bem grossa Não sei nem do que seria Eu vou lavar ela ali também No açude E mostro melhor para vocês Mas olha só Vou deixar aqui do lado Umas imagens aparecendo De vidro Que é passado como obsidiana Vidro verde Vidro azul Vidro com uma opalescência Para ser enganada As pessoas como se fosse pedra da lua Gente Isso aí é tudo vidro Esse material não existe na natureza Isso aqui eu acabei de encontrar aqui Essa aqui ela deve ter uma tonalidade mais escura E o que também confunde bastante gente Achando que é uma obsidiana Mas não pessoal É vidro E tem bastante gente sendo enganada Comprando tá Comprando esse tipo de vidro industrial Como se fosse realmente Obsidiana Mas não existe Obsidiana verde Azul Translúrcita como vidro Vamos lá no açude levar E lavar essa daqui E lavar também Essa outra aqui Olha só gente Que lindo Que lindo que é aqui A parte de baixo Lá da estrada onde a gente estava Olha o açude que tem aqui Uma coisa bonita As pedras estão aqui A gente vai lavar Vou aproveitar Que tem essa quantidade Olha que coisa interessante O que eu tinha falado Lá em cima Olha isso Tá vendo Flutuando aqui na água Essas partículas Que muita gente Jura que é ouro Muita gente diz assim Nossa Lucas Na minha terra aqui tem muito ouro Olha só essa daqui Bem grandona aqui embaixo Pessoal diz Olha uma pepita de ouro Não é gente Isso aqui é só A mica Aquele xisto Ele acaba esfarelando E olha só Até aqui tem Traços de ametista Olha só que bonito No caso isso aqui é um cristal Tava dentro da água Deu uma ilusão Então muita gente Acaba se confundindo Mas é só Mica Vamos limpar aqui As pedras que nós pegamos Principalmente essa daqui Que é interessante Olha só Vidro industrial Então a gente vai olhar isso aqui E vai achar que é obsidiana Olha só Tem uma transparência aqui Tá vendo Transparente Mas é vidro Olha que bacana Se você tem um material como esse Já está fácil de identificar Principalmente porque ela tem essas arestas Ninguém sabe se isso aqui era de uma garrafa Um fundo de garrafa Ou algum material resistente antigo Cadê a pedra aqui Mas eu vou levar isso aqui para casa Porque é bom A pessoa ter de mostruário A pessoa consegue Mostrar várias coisas como Índice de refração Dureza E muitos outros Olha isso aqui gente Olha que peça linda Olha que peça linda gente Ela está misturada aqui A ágata Com vários outros minerais Vários outros minerais Olha isso Dá para lapidar Esse material Inclusive Se vocês quiserem Dá para chegar um material meu da China Comprei no AliExpress Que dá para fazer Alguns cabochões Bem rápido Facilitando o trabalho E também gente Se vocês quiserem Comenta aqui embaixo Que eu ensino a vocês Como é que faz uma máquina De lapidação Você vai gastar aí No máximo 250 300 reais Até aí você já vai ter Uma máquina de lapidação completa Você vai conseguir pegar Uma pedra como essa E aí você faz um cabochão Vende de 80 100 150 reais Então se você quiser Que eu faça isso Comenta aqui embaixo Que eu explico para você Passo a passo Eu faço um vídeo especial Só mostrando sobre Como fazer uma máquina Dessa em casa Olha só que bacana Essa peça Então já vou separar aqui Valeu a viagem Só por conta dessa peça Nitidamente é uma ágata Por conta dessas camadas Aqui que a gente está vendo Agora essas cores aqui São únicas Bem bonitas Muito bacana mesmo Essa outra aqui de vidro Eu vou levar também Para deixar no meu mostruário Se as pessoas chegarem lá Eu vou mostrar Como é que é o vidro E também que as pessoas Enganam muita gente Com isso aqui Dá para lapidar Tá gente Lapidado Fica até parecendo Uma turmalina Muita gente acaba comprando Como se fosse pedra mesmo Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se você gostou desse vídeo Já deixa seu like Inscreva-se no canal Caso você não seja inscrito E ativa o sininho Para você receber as notificações Quando eu lançar vídeos novos Então é isso Fiquem todos com Deus E tchau tchau Olha lá Lolôzão Bem ali Olha só que lugar bonito Tranquilo Olha lá Olha lá E aí Olha lá E aí Obrigado.